Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo para vocês, mais um dia. Quero agradecer a todas as pessoas que têm compartilhado o canal, compartilhado os vídeos, compartilhado aí, participando dos vídeos direto ou indiretamente. À medida que você vai compartilhando, o canal vai crescendo e conforme o canal vai crescendo, quem é mais beneficiado e quem ganha são vocês. Porque eu trago diariamente mais conteúdos para vocês, tá bom? O nosso tema hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Você vai pensar na pessoa e vai trazer a energia dela para cá. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp para consultas particulares é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa, tá? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. O nosso tema é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Dado o recado, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. E eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a opção 1 do seu José Pilintra, vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza a pessoa aí, por favor, traga a sua energia para cá, tá bom? Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação. Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Para quem escolheu a opção 1 do Sr. José Pilintra, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você, pessoal? Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 1, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Lembrando que é para quem já teve relacionamento. Bom, essa pessoa hoje, no coração dela, quando ela pensa em você, essa pessoa, ela está pensando de uma forma estratégica. Essa pessoa, ela tem medo de te perder. E hoje, hoje, ela está se sentindo vencida por esse sentimento. Qual o sentimento? É o sentimento da sua falta. É o sentimento de ter você novamente. É o sentimento de ter se afastado de você. Para muitos, é que vocês não estão juntos. E essa pessoa hoje está se dando como vencida. Por quê? Essa pessoa tem sentimentos por você ainda. É uma pessoa que hoje, hoje, ela pode estar numa situação aí, com alguém ou alguma outra situação, que essa pessoa deseja se libertar, porque não está bem. Essa pessoa foi infantil, foi um pouco irresponsável, tá? Em querer viver só aquele momento. E, com isso, ela trouxe um grande prejuízo para a vida dela. E hoje, ela pensa em você, entendeu? De uma maneira muito forte. Por quê? Tem sentimentos por você. Por isso que essa pessoa está se dando por vencida. Porque esse sentimento é maior do que ela imaginava, tá? E hoje, ela vibra uma energia de arrependimento por estar longe de você. Essa pessoa, quando pensa em você, no coração dela, o sentimento dela por você, é um sentimento de amor compartilhado. Por quê? Essa pessoa entende que você também gosta dela. E ela pensa demais em você, sente um grande amor por você, gostaria muito de ter uma oportunidade para poder consertar as coisas. Hoje, ela nutre uma energia de arrependimento, tá? Chega realmente a ficar sonhando, acordado, como seria se vocês conseguissem fazer as pazes, tá? Essa pessoa entende que o caminho correto para ela era fazer as pazes com você, porque existe muito amor, tem uma energia de sentimento real aqui. E essa pessoa deseja, sim, um dia ainda ficar de bem com você. Deseja ainda poder ter a oportunidade de ter, pelo menos, a sua amizade, porque ela não para de olhar para o passado. Seja na situação que ela estiver, ela não para de pensar em você ainda, tá? E o coração dela nutre esse amor por você, entendeu? Ela fica feliz quando pensa em você. O coração dela dá logo um sinalzinho aí, tá? E essa pessoa está muito confiante que vocês ainda vão voltar a se falar. É uma pessoa que se encontra hoje com tudo parado na vida dela. As coisas não estão andando. Essa pessoa aqui é uma pessoa que está fazendo muitas reflexões na vida dela. E ela está dando tempo para o coração para limpar essa energia pesada que está, tá? Onde a energia é a sua, é uma energia que consegue dar força para essa pessoa. Então, quando essa pessoa pensa em você, ela acaba se equilibrando. E o coração dela volta a demonstrar para ela a certeza do que ela sente por você. É uma pessoa que, quando saiu de perto de você, tudo na vida dela desandou bastante, tá, gente? O caminho dela foi de mal a pior, não está bem. Ela pode até demonstrar para você que está bem, mas não está. E ela está se dando por vencida por isso, entendeu? E vejo, sim, essa pessoa demonstrando para você sentimentos. Porque tem muito apego aqui, essa pessoa te deseja muito, te quer. E esse sentido no coração dela, esse sentimento que ela tem por você, que vai fazer ela transformar essa situação de distanciamento, de bloqueio, para uma possível resolução do problema de vocês aí. Essa pessoa tem a total pretensão de consertar, de tentar corrigir os erros que aconteceram entre vocês dois. Essa pessoa que tem saudade de você, tem sentimentos, tem amor, tem arrependimento por estar afastada ou afastada, e está parada realmente querendo, querendo realmente dar um tempo para ela, para ela poder tentar corrigir, para ela buscar algum tipo de resolução para a situação de vocês. Não pense você que essa pessoa não está sentindo a sua falta, que ela está, tá? Essa pessoa está sentindo a sua falta, lembra demais de você, tem desejo por você ainda, e você faz parte do caminho dessa pessoa ainda. Essa pessoa, ela pensa em você, tá, gente? Tem sentimento por você. Na linha do coração dela, você tem um lugarzinho guardado, tá bom? E ela já está se dando por vencida, ou seja, essa pessoa aí vai ter notícias dela aí nos próximos dias. Bom, lembrando a você que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinou com a sua, coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, para que seu José Pelintra possa abençoar você, e para você participar também da corrente de oração aqui, que nós fazemos diariamente, ok? Bom, participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 21997037548. Quero mandar logo o pessoal do Portugal, o pessoal da Venezuela, Suíça, Suécia, Orlando, o pessoal também da Holanda, Camarões, Colômbia, pessoal dos Estados Unidos, Japão, pessoal do Egito também, pessoal que está sempre aqui no nosso canal, e todo mundo do meu Brasil maravilhoso, né? Esse país fantástico que nós temos, é o melhor país do mundo para se viver, não adianta, é o nosso Brasil, tá pessoal? Vamos agora para a opção 2, da Dona Maria Padilha, como está o coração dessa pessoa hoje, em relação a você. Mentaliza a pessoa, lembrando que a opção 2 também, são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por mais um dia, gratidão por vocês estarem aqui com a gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente. Salve Dona Maria Padilha, para você que escolheu a opção 2, como está o coração da pessoa que você gosta, em relação a você hoje? Mentaliza essa pessoa aí. Traz a energia dessa pessoa para cá. Estão gostando do canal, pessoal? Fala para mim. Quem está gostando, coloque um ok, um joinha aí, e vamos ver. A opção 2, Dona Maria Padilha, como está o coração dessa pessoa hoje, em relação a você? Mentaliza essa pessoa aí. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano aqui, tá bom? Bom, para você que escolheu a opção 2, como está o coração dessa pessoa hoje, em relação a você? Essa pessoa hoje, quando eu penso em você, ela sente ainda uma conexão muito forte com você, tá? Essa pessoa, você e ela tem uma conexão de pensamentos muito grande. E hoje, quando essa pessoa pensa em você, ela sente a energia da verdade, da clareza. Ou seja, a verdade vem à luz para essa pessoa e hoje ela sabe a sua importância. tudo que você representou na vida dela e tudo que você ainda representa, tá? É uma pessoa que hoje, você acha que essa pessoa é uma pessoa fria com você, é uma pessoa que não tem sentimentos. Mas eu posso garantir que você está enganada. Ou enganada. Essa pessoa tem muitos sentimentos por você, essa pessoa tem muito desejo ainda, mesmo, mesmo, na atual situação de vocês aí, essa pessoa, ela pretende sim tomar iniciativa, ela vem tomando coragem para poder dar um passo em relação ao problema de vocês aí para tentar solucionar. Essa pessoa te deseja muito, é uma pessoa que te acha encantadora, essa pessoa acha que você tem total importância na vida dela ainda. É uma pessoa que, quando ela pensa em você, ela pensa com uma energia de mudança, ela pensa com uma energia de mais clareza, querendo um sentido novo na vida dela e o sentido novo na vida dela está atrelado a você ainda. Exatamente. Mesmo estando afastada, bloqueada, mesmo sem notícia dessa pessoa, essa pessoa lembra de você e também tem sentimentos por você. na carta do diabo fala que essa pessoa aqui ela tem apego a você, tem muito desejo e não te esqueceu um só momento. Vira e mexe e você aparece nos pensamentos dessa pessoa. E essa pessoa, ela realmente acredita ainda que vocês ainda têm mais uma etapa a ser cumprida. Por isso que eu vejo essa pessoa aqui, ela querendo sim conversar com você para poder solucionar alguma coisa, para que você possa ouvi-la, entendeu? É como se essa pessoa não tivesse tido a oportunidade de conversar com você e falar, explicar alguma situação para você. Então essa pessoa hoje, ela tem esse desejo de conversar com você porque ela acredita que depois dessa conversa que vocês tiverem, as coisas podem mudar no caminho de vocês, tá? Por quê? Essa pessoa aqui, para a maioria das energias, ela deseja ter uma reconciliação com você, ela está curando o coração dela e está dando tempo para você também curar o seu coração. Por isso que essa pessoa se encontra parada no momento. Por quê? Essa pessoa, ela quer um envolvimento com você. Só que é uma pessoa que não sabe como agir, é uma pessoa que ela quer uma nova etapa com você. Por isso eu vejo ela tentando uma reaproximação através da amizade, tá gente? Ela quer uma nova etapa com você. Só que se depender dela dar esse passo, vai demorar mais um pouquinho. Por quê? Falta clareza para ela. Ela vai esperar algum tipo de sinal da sua parte para poder vir, sim, até você e aí sim ofertar o amor dela. Demonstrar o desejo que ela sente, demonstrar os sentimentos dela. Essa pessoa gosta de você, não tenha dúvidas, tá? Essa pessoa, ela realmente passou por momentos aonde ela tinha que passar para poder valorizar você. E hoje, você já tem um lugarzinho no coração dessa pessoa, tá? Ela só não sabe como agir para demonstrar isso para você. Mas essa pessoa, ela gosta de você e tem uma paixão ainda e quer trazer algum tipo de novidade no relacionamento de vocês. Aqui, gente, não é impressão sua. Existem sentimentos e muitos de vocês vai haver até uma declaração de amor. Você pode ter certeza no que eu te falo. Leia os comentários aí como muitas coisas que eu falo aqui acontecem para a maioria das pessoas. porque eu venho aqui no canal injetando uma energia de afirmações positivas, tá? Eu falo o que as cartas dizem, porém, eu falo para vocês sempre que você tem que ser positivo. Independente da sua situação, pode acreditar que todo mundo merece ser feliz. Todo mundo tem um poder para poder conquistar tudo. Está na sua mente a virada da sua vida, tá? Se essa tiragem não combinou com você, participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. E tem a promoção de cinco perguntas, tá? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. É um valor que qualquer pessoa pode pagar, ok? Quero mandar alô para o pessoal do Recife, pessoal de Goiás, pessoal de Brasília, pessoal de Porto Alegre, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Vitória, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, pessoal da Amazonas, o pessoal de Recife, e todo mundo do Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, alô Niterói, aquele abraço. Deixe o seu nome na corrente de oração para que a Dona Maria Padilha abençoe seus caminhos e o caminho das pessoas que você ama, tá bom? Vamos agora para a opção número 3, a mãe Inhansã. Mentaliza a pessoa que você gosta aí. Vamos ver com a Inhansã como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá, pessoal? É alguém novo que você está conhecendo, é uma amizade antiga. Vamos ver se você já está alcançando o coração dessa pessoa. Vamos ver se você está fazendo essa pessoa pensar em você. Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Vamos ver com a Inhansã como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Para você que escolheu aqui a energia da nossa querida e poderosa Inhansã, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, pessoal, você que nunca terminava com essa pessoa, né? No coração aí dessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo existe uma energia de estabilidade, uma energia de transformação e uma energia de prosperidade amorosa, de florescimento do amor. A pessoa se dedicando ao que ela deseja, que é ter uma relação com você, você tendo alegrias com essa pessoa, tá? E vejo um momento muito propício para você conseguir ter uma certa vitória. Se a pessoa está paradinha, você acha que a pessoa não está interessada em você, não é bem assim. Se a pessoa está te analisando, se a pessoa está buscando clareza dos fatos entre vocês, tá? E logo ela vai sair desse momento aí, tá? E vai querer realmente deixar o passado dela para trás e trazer uma estabilidade e concretizar o que vocês desejam. E aí eu vejo uma felicidade para vocês terem esse relacionamento. Vem uma grande virada aí em relação a você. Essa pessoa vai destravar e vocês sim vão vivenciar esse relacionamento com total equilíbrio, tá, gente? Eu vejo aí uma grande virada. A pessoa conversando com você e depois dessa conversa, muita coisa acontecendo na vida de vocês aí, tá? Eu vejo uma mensagem positiva para vocês iniciarem um relacionamento com muita paixão. Eu vejo aqui oportunidades, tá? Para você e essa pessoa equilibrarem as coisas e assim vocês terem um relacionamento. Essa pessoa tem medo de te perder. É uma pessoa um pouco insegura. Mas logo, logo, você vai ter uma boa notícia que essa amizade vai virar amor, tá? Eu vejo aí essa pessoa se comunicando com você, vivenciando ao seu lado momentos maravilhosos. Para algumas pessoas se trata de um triângulo amoroso onde essa pessoa vai se separar de alguém para poder ficar com você, adapte a sua situação. Mas o mais importante é que você vai ser feliz ao lado dessa pessoa. O que vocês sentem um pelo outro, a tendência é ir crescendo, tá? Essa pessoa e você vão sim viver um relacionamento onde vejam você colhendo bons frutos aí no seu lado amoroso, na sua vida amorosa, com essa pessoa aí que você está trazendo na mesa de jogo. De novo, vou falar para você. É uma pessoa que age com cautela, com sabedoria. Por quê? É uma pessoa que quer um relacionamento sério, então ela age com sabedoria. Mas não se engane. Mesmo essa pessoa sendo um pouco devagar, existe muito desejo, existe muita vontade aí de estar juntos, de fazer amor, de te tocar. Essa pessoa vai te fazer um convite, sim. E aqui fala que você não deve perder essa oportunidade, que vai fazer uma grande diferença para você aí na sua vida. Vêm momentos favoráveis para você, essa pessoa aí, tá? Você mexe com os desejos mais íntimos dessa pessoa. Pode ter certeza do que eu estou te falando, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, hein, pessoal? Esse é o canal da Coruja. Se você achou que essa tiragem não combinou com você, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 21997037548, pessoal. Canal Enigma do Oriente. A opção é da Mãe Anção, a opção número três. Deixe seu nome na corrente de oração da Mãe Anção para que ela abençoe os seus caminhos, tá? E abra realmente os seus caminhos de vez. Tudo bem? E agora é a Mãe Oxum, a Deusa do Amor. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, participe do nosso canal. à medida que você compartilha e o canal cresce e o canal crescendo, quem ganha são vocês, pessoal. Mais conteúdos para vocês. Para quem escolheu a Mãe Oxum, vamos ver como anda o coração dessa pessoa hoje. Coloque nos comentários aí o seu nome para Mãe Oxum, a Deusa do Amor. para ela trazer para você tudo o que você deseja. Orai e iê, minha Mãe Oxum. Opção número 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá, hein? Então, pessoal, para você que trouxe essa pessoa para a mesa de jogo, você nunca teve nada com essa pessoa, como anda o coração dessa pessoa, desse seu amigo, dessa sua amiga, dessa pessoa que você está conhecendo, como anda o coraçãozinho dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa hoje, quando pensa em você, quando ela vai escutar o coraçãozinho dela, essa pessoa, ela se sente um pouco em dúvida, um pouco isolada, tá? Essa pessoa não sabe o que faz. Por que não sabe o que faz? Porque, de repente, do nada, essa amizade começou a ter outras intenções, tá? E hoje, essa pessoa não entende por que ela está te desejando tanto, não entende por que tem tanto desejo em fazer amor com você, essa pessoa não entende por que tudo mudou tão rápido, entendeu? Essa pessoa está um pouco assustada. Porém, eu vejo essa pessoa te trazendo uma notícia legal, eu vejo essa pessoa te fazendo um convite e aproveitando a oportunidade que está tendo e ela realmente trazendo as coisas com mais levezas e com mais alegrias e concretizando o sonho dela. Para algumas situações, algumas situações, adapte as suas situações. você que é amante de uma pessoa, tá? Está dizendo que essa pessoa aqui vai ficar com você, tá? Preste bem atenção. Esse negócio de amante isso vai acabar. Por quê? A pessoa vai fazer uma escolha e vai assumir você. Para quem não é amante, vamos voltar à leitura normal, tá? Essa pessoa aqui já te deseja, tem sentimentos por você, essa pessoa sabe que vai ter que fazer uma escolha para poder ir numa direção, tá? Preste atenção. Ir numa direção. Aí tu vai falar, pô, mas você nunca te vi nada com ela, como é que você é amante? Mas se você sabe que a pessoa tem alguém, se você está querendo ela, você praticamente já está desejando a pessoa, você praticamente já é uma amante, entendeu? Ou um amante. Então adapte a sua situação. Dependente disso, essa pessoa não gosta de nada errado e essa pessoa vai se permitir ver um relacionamento com você somente quando acabar a relação dela, tá? Isso é para algumas pessoas. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa hoje vai trazer uma grande mudança na vida dela e vai aproveitar essa oportunidade nova que é você chegando na vida dela, tá? Essa pessoa vai sim se jogar no relacionamento com você e vejo ela trazendo uma estabilidade amorosa para você. Vejo vocês aproveitando essa oportunidade e com isso vocês conseguindo equilibrar a situação. Já existe apego, existe desejo, existe vontade de fazer amor. Essa pessoa já tem uma paixão forte por você e isso está assustando essa pessoa, só que ela não vai mais fugir desse envolvimento. Ela vai se jogar. Por quê? Ela vai viver o agora. Ela vai se permitir viver esse relacionamento com você e aproveitar essa oportunidade, tá? Ou seja, essa pessoa quando não está com você sente saudade, pensa demais em você e ela vai se jogar para esse relacionamento. Ela vai sair daquela paradês que eu falei, ela vai sair daquelas dúvidas e vai se jogar nesse relacionamento porque ela entende que a oportunidade é uma oportunidade única e ela vai se permitir vivenciar essa amizade e vai virar um relacionamento. Ela vai se permitir vivenciar essa oportunidade com você. Até porque também o lado espiritual está ajudando vocês a ficarem juntos. Então, desde já, coloque para a mãe Oxum o seu nome, o nome dessa pessoa para que você possa realizar isso que você tanto deseja com mais rapidez. Agradeço a vocês por compartilhar esse vídeo, por curtirem o canal, por se inscreverem. Essa foi a tiragem desses seus comentários e gratidão para todos. Que a mãe Oxum abençoe todos que estão vendo esse vídeo e abra o caminho de todos. Gratidão.